Oi gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, deixa o like, comenta, tá? Não custa nada a gente comentar, tá bom? Vamos ver quem comenta mais aqui, vamos entrar nesse desafio? Vamos, vamos? Então é isso gente, me segue no Instagram, pra quem quiser parceria, divulgação, me chama lá no Instagram, tá? Tem bastante gente que vai lá, pergunta, né, como funciona e tal, e gente, vou explicar um pouquinho aqui, funciona durante um mês, eu divulgo o link de algum dos seus vídeos, todos os meus vlogs eu deixo linkado aqui pra pessoa clicar, que se quiser, se ela gostar do seu canal, ela vai se inscrever, né gente? Aqui eu só divulgo, se a pessoa se identificar com o seu canal, com o seu conteúdo, ela vai se inscrever, ela vai gostar, se ela se identificar com a sua pessoa, entendeu? Com a sua personalidade, ela vai se inscrever, tá bom? E gente, é isso, tá? Agora é cedo, né, tá nubladinho aqui, choveu bastante e agora tá nublado, isso que vai chover mais, né? Eu vi na, eu vi na, como que fala, lá no negócio de temperatura lá, temperatura? Ai gente, minha câmera vive suja, né? Peraí, vou dar um jeito. Acho que deu certo agora, né? Ó, é que a luz fica borrada aqui, ó, quer ver? Quando tá sujo, fica um negócio aqui, ó. Gente, é aí, coloquei roupa pra lavar ali, né? E ó, fazia o quê? Uns três dias, deixa eu ver, domingo, segunda? É, não. Ah, dois dias hoje que eu não colocava roupa pra lavar, porque começou a chover domingo à tarde. E já tinha roupa no varal, falei, ah, vou colocar mais roupa pra lavar. Aí virar aquele bololô e aquele monte de roupa e a gente passa pra cá, passa pra lá, a roupa fica enroscando na cabeça, sabe? Lá fora. Então é ruim, né? Porque a roupa vem pra cá. E não é todas as minhas roupas, gente, tem prendedor. Só eu coloco ali, tá? E meus prendedor, nem sei, gente, meus prendedor vai pro além, não sei, some tudo. Ó, prendedor, rapicola, nem sei, gente, olha. Eu queria descobrir o segredo aonde eles vão parar. Queria descobrir, né? E é isso, gente. Aí eu coloco tudo roupa, sabe? Tipo, coloca ali no varal. E aí, a Maria, eu não sei se eu mostrei pra vocês, a Maria ganhou esse aqui da minha outra irmã. É um conjuntinho, a calça tá na minha sogra, gente. Aí tem que pegar. A Maria deixa a roupa ali na minha sogra, tem que viver puxando a orelha da Maria, gente. A Maria deixa o guarda-roupa lá, tá? E aí, que lindo, ó. Gente, coisa mais chique. Tem um coisinho aqui. Eu coloquei esse aqui pra Maria na escola. Vou mostrar pra vocês a botinha que eu comprei pra Maria. Tá no pé dela, vou mostrar pra vocês. Que lindo, né, gente? Aí eu tenho que dar uma organizada nessa pia. Pro almoço, gente, tem uma sopinha que eu fiz ontem, bem simples, com macarrão e cenoura e carne de frango, aqui, o feijão. Eu vou lavar esse canequinho de leite, porque, gente, eu não gosto de deixar, de dar aquela crosta, porque é horrível pra lavar depois, sabe? E é nojento também, né, gente? O leite fica com gosto ruim, né? Vou abrir a janela aqui, ó. Tá bagunçado também, gente. Deixa eu acender a luz pra vocês verem. Ó, aqui. Tá bagunçado. Gente, eu acho essa parede horrível, ó, que feio. Jesus, tem misericórdia. Dá vontade de enfiar o guarda-roupa aqui pra eu esconder essa feiura, gente. Ah, é muito feio, né? Ah, não. Ó, tá tudo bagunçado, né? Agora, mãos à obra, né, minha filha, aqui, ó. Ó, a senhora Maria. Vamos à obra e arrumar a bagunça, não mesmo? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Olha que organizadinho bonito. Esse pano aqui, gente, é muito liso. Descorrega, não para dobrada. Já que eu vou arrumar isso. Eu coloquei brusa lá em cima, lá no fundo. E é isso. Gente, ó. Arrumei bem arrumadinho aqui, ó. Eu não resolvi não dobrar em rolinho, não, tá? Que aí, não sei. Vou deixar assim. Ó, o tanto de roupa da agenda, céu. Ó aqui como que se vazou. Ana! Ó aqui, gente, como se vazou também, ó. Só mente. Eu vou ver se aqui tem alguma roupinha pra dar. Esse aqui eu vou pôr dentro do saco. E vou anunciar no Facebook, né? Pra... É bem roupa ousadinha, gente. Essa aqui serve ainda, né? Vou enfiar aqui, gente. Ó, vou enfiando de dar. É roupa ousadinha. Mas dá pra... Formar uma criancinha, né, gente? Ó, dá pra aquecer uma menininha, né? Não é roupa nova, não. Mas dá pra... Aquecer uma criança. Fazer uma criança feliz. Ó, aqui agora... Eu vou... Ai, tem isso aqui, né? Que eu vou tirar. Vou pôr ali. Ó, roupona bruta assim, gente. Tá vendo o negócio aqui? Que é volumoso. Tá vendo? Eu coloco tudo aqui, ó. Eu vou arrumar aqui também. Que que tá uma bagunça, ó. Como que tá. Eu vou tirar aqui também. Pia organizada, gente, ó. Depois eu guardo aquelas loucinhas ali. É que eu aproveitei aqui que tava quente, né? Que tava secando a roupa. Daí eu falei, ó. Coloquei o louco, ó. Olha como que tá sequinho. Ó, tudo limpinho. Eu andei varrendo o chão, tá, gente? Tem as coisinhas, os brinquedinhos aqui, mas é. As meninas tá brincando, ó. Bati bem o sofá. Arrastei, varri tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Ó. Tá vendo? E aí, eu varri também aqui, ó. O corredor. O quartinho, lembra daquele quartinho bagunçado, gente, ó? Arrumadinho. Também é assim, porque as meninas vêm aqui catar brinquedos, né? E aí, eu guardei os paletones. O tempo continua nublado, né, gente? Um dia desse, gente, eu quero fazer uma limpeza. Que quero pegar as bonecas que tá sem braço. É ursinho que tá bem batidinho, sabe? Jogar tudo fora. Colocar no reciclado. Porque vai, ó, vai, é tipo assim, chegando ursinho novo. Vai, assim, enchendo muito. Nem tem onde colocar, entendeu? E é isso. Ficou bem assim, arrumadinho, ó. Tá vendo? Aí, o quartinho aqui ficou assim. Eu tenho que guardar essa... Tá carregando o celular aqui, ó. Aí, eu vou colocar essa roupa minha que tava ali. Nas roupas da Maria, vocês vêm, né, gente? Tem que colocar aqui, ó. Fechar. Ficou bem arrumadinho. Eu varrei aqui também, ó. Tá meio coisadinho aqui, mas só enfiar depois, né? Aí, um croque desse, eu arrastei minha cama pra varrer, gente. Eu não mostrei, mas arrastei. Tava de baixo, um croque desse lá de baixo da minha cama. Eu arrastei, tirei, ó. Eu passei nuguete na minha bota. A gente fala nuguete qual o nome que vocês falem. Eu vou mostrar ali pra vocês, ó. Essa bota tava horrível. Tava horrível, gente. Dava até vergonha de ser com essa bota. Tá bonita agora. Tá linda. Ó, a roupa aqui pra doação, ó. Já anunciei no Facebook. Pra dar assim até a gente. Olha lá, comentou o que quer. Então, vou ver quem que comentou, né? Tudo bem organizado. Tá assim, gente. Porque eu arrastei a cama pra varrer de baixo, ó. É só botar no lugar. Cobertinha. Eu varrei. Vocês não vê, gente. Tem certas coisas que eu não mostro. Porque senão o vídeo fica gigante. Eu arrastei a cama, né? Eu varri de baixo. E é isso. O banheiro tá bem organizadinho, ó. Acho que eu mostrei o banheiro. Já precisei, né? Já mostrei, gente. Então, o banheiro tá bem organizado. E continua nublado, gente. Isso mesmo. Continua nublado. As crianças tão brincando ali. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou tomar banho. Eu quero só fazer o quê? Um dia desse. Gente, a minha pinça. Não sei onde vai parar. Quero tirar minha sobrancelha. Olha como minha sobrancelha tá tudo grande. E aquela navalha que eu tinha, gente. Perdeu, sabe? Ela perdeu pra tirar, sabe? Aí não tem como tirar mais. Mas enfim, ó. Tá bem grossa. Quero tirar. Porque a gente fica com a autoestima lá em cima, né? Quando a gente tira. Fica bonito, né? E tal. Mas é isso, gente. Tem roupa lavando lá fora. Agora eu vou tomar um banho. Tá tudo organizado. Almoço tá, ó. Ok. Vou arrumar a roupa agora pra me vestir. Eu tiro esse aqui e vou colocar tudo pra lavar, né? E eu vou até pegar um sutiã aqui pra mim. Limpo. Vamos ver se tá aqui. Vou pegar esse. Eu acho que eu só pego esse. Será que eu pego esse? Não vou mostrar, não. Não vou mostrar no sutiã. Vocês não merecem menos intimidade, mano, gente. Pelo amor de Deus. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Ó, vestir essa brusa da Minnie. Depois do banho. E eu vou vestir essa brusa da Minnie. E essa brusa aqui mesmo, ó. Acordiosa. Porque ela tá limpa. A que eu fui ontem lá em cima buscar a Maria. Eu coloquei pra lavar. Porque eu passei no mercado, né? Onde fui buscar a Maria na escola. Passei no mercado. Passei na loja. Comprei uma bota pra Maria. E eu nem gravei nada ontem, né? Aí eu peguei, né? Colocava essa cola aqui no braço. Relava na brusa. Então, eu tô lavando. Aí eu vou pegar uma outra blusa pra mim ficar dentro de casa. Criançada. Criança feliz. Feliz a cantar. Gente. Ah, é. Blusa. Eu vou pegar essa aqui mesmo, gente. Tô caducando. Tô achando. Tô procurando blusa. Não quer essa. Eu vou vestir mesmo. Eu vou... Agora, a meia eu vou vestir mesmo. A saia, gente. A saia... Até a hora de eu ir levar a Maria na escola, eu vou ficar com você mesma. Aí eu vou fechar a janela aqui. Porque tem, ó... Agora, como aqui não tem nenhuma pontuação, né? Mesmo se tivesse, corre o risco de alguém ficar ali em cima vendo a gente lá no banho. Eu tomando banho, né? Vai aqui. Apesar que não dá, né, gente? Ó, pra vocês verem. A visão é essa, ó. Mas vai que, né? A gente não sabe. Mas é isso, gente. Ó. Beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de incentivação, motivação. Pra você arrumar teu guarda-roupa aí. Arrumar sua casa. Varrer sua casa. Gente, que só pra não tá? Tá? É dona de casa em ação. Aqui somos fortes. Somos guerreiros. Porque a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, né, gente? Mas é isso. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.